Menopausa, quais são os sintomas, estágios e até tratamento. Isso é o que nós vamos conversar hoje. Já falamos de menopausa por cima, mas hoje nós queremos falar mais diretamente para quem já está passando pela menopausa. E se você está passando pela menopausa, você já procurou um profissional, um especialista, para que você não sofra tanto por falta muitas vezes de explicações, é por isso que hoje a gente convidou para estar aqui no nosso estúdio a nossa querida, na verdade, Keliane Duarte. Ela é ginecologista, mas também obstetra, e vem hoje para falar justamente sobre esses sintomas que pegam a mulherada de verdade. As mulheres sofrem muito quando descobrem que tem a menopausa e muitas delas deixam como está e, enfim, vão vivendo. Enquanto elas não sentem algo mais forte, que venham verdadeiramente prejudicar a vida delas na questão da saúde, elas vão deixando, deixando. Isso está errado, né, doutora? É verdade. Então, bom dia, Belosão. Bom dia, esteja bem-vinda. Obrigada por estar aqui de novo com vocês. E assim, na verdade, o que acontece? Esse período, menopausa é um sintoma, né? Menopausa se refere à parada da menstruação. E aí, tudo isso está englobado no período do climatério. Então, que vem junto com outros sintomas, né? Irritabilidade, insônia, cansaço, aquelas ondas de calor que geralmente são que as pacientes mais se queixam. E aí, o marco dela é realmente quando a mulher para de menstruar. Então, muita gente fica, ah, não sei se estou na menopausa, minha menstruação está bagunçada. Então, para a gente dizer que é menopausa mesmo, é quando a mulher passa 12 meses, um ano sem menstruar. Tem mulher que vai ficar assim, bagunça um pouco, tem mulher que para de vez. Então, não dá para a gente saber, assim, como vai ser. Doutora, quando a gente fala desse ano inteiro, a gente já falou sobre esse assunto, mas a gente reforça. Quando a gente fala desse ano inteiro, é um ano inteiro, em nenhum momento você ter tido nenhum tipo de sangramento, não é isso? Exatamente, 12 meses ininterruptos, né? Sem nenhum sangramento, porque às vezes o que vai acontecer? Ela vai menstruar, 3 meses sem menstruar, volta a sangrar, 4 meses fica um pouco bagunçado. Duas vezes no mês, então a gente conta quando realmente você passa 12 meses sem menstruar. Mas aí já é uma preparação para entrar na menopausa, né? É por conta da variação hormonal. Então, como a questão hormonal fica bem bagunçada, assim, não tem como definir, muitas mulheres têm toda essa alteração antes realmente de parar a menstruação de uma vez. Pronto. Doutora, é importante a gente falar que quando as mulheres sabem que estão na menopausa, ou estão chegando na menopausa, a autoestima delas parece que dá uma bagunçada. A mulher já fica achando, não, tô chegando na terceira idade, tô perto da terceira idade. E é importante a gente falar que muitas mulheres, quando chegam na menopausa, elas têm até qualidade de vida. elas acabam tendo mais tranquilidade, porque se cria, na verdade, uma informação de que a menopausa é o fim de uma história, é o começo de uma nova história, de um novo ciclo, né? Exatamente, é quase o fim da linha, né? O que que acontecia? A mulher, a idade média de menopausa é mais ou menos 52 anos. Então, assim, as mulheres viviam antigamente com 60 anos. Então, cheguei na menopausa, eu tô ali perto do fim da minha vida. E hoje não. Prova disso, né? Ai, eu morri entre 96 anos. Então, as mulheres vivem muito tempo hoje nesse período da vida. Então, cada vez mais a gente fala nisso, né? Em ter qualidade pra viver bem esse período, porque vai ser um longo período que ela vai passar assim. E aí a gente tenta minimizar os sintomas que podem vir associados nessa fase. Doutora, vamos falar desses estágios no sentido da mulher já ter uma prevenção. Ela se cuidar antes, durante e depois. A gente falar sobre esses estágios aí da vida da mulher, pra que a mulher não chegue na menopausa com tantas lamentações, né? Exatamente. O que que acontece? A gente sabe que tudo que a gente ganha é ao longo da vida. Uma das grandes preocupações da gente em relação à massa óssea, por exemplo, um dos grandes problemas é a osteoporose que pode aparecer nesse período. Então, a gente sabe que o ganho de massa óssea, ele acontece até os 30 anos. Pico de massa óssea, 35. Depois disso, a gente vai gastar o que a gente acumulou na vida. Então, atividade física, uma alimentação equilibrada, tudo isso vai ajudar a gente nesse ganho, pra quando chegar nessa fase, a gente ter um osso de qualidade e não perder o pouco osso que a gente tem. Então, assim, hoje em dia, a gente já sabe que não evitar tabagismo, uma alimentação saudável, prática de atividade física, tudo isso vai ajudar a minimizar os sintomas dessa fase. Doutora, vamos falar um pouquinho da tireoide, que mexe também com os hormônios, e vamos falar da menopausa. Ultimamente, em umas rodas de amigas, a gente tem falado muito sobre isso, eu falei, não, vou colocar esse bate-papo também com a minha doutora, lá no estúdio, porque a gente vai ajudar outras mulheres. Vamos falar da questão da tireoide que todas nós temos, mas que ela passa por algumas mudanças, ou pra hipo ou pra hipotireoidismo. A menopausa, nessa hora, ela pode ser adiantada? Ela pode acontecer antecipadamente por causa de algum problema hormonal da tireoide? Pode, inclusive, quando a gente vai investigar, em mulher jovem, por exemplo, estão sem menstruato, ou com alguma irregularidade menstrual, uma das coisas que a gente tem que investigar é a tireoide. Justamente porque o hipo ou hipertireoidismo pode causar essa suspensão da menstruação, essa irregularidade. E ela pode não estar verdadeiramente na menopausa? Exatamente. Como é que a gente tem esse diagnóstico? Quais são os exames, por exemplo? Investigação de dosagem hormonal mesmo, dos hormônios da tireoide, pra gente ver se tá tudo bem, se tem excesso de hormônios, se tem pouca produção. E aí, se houver alguma dificuldade, a gente vai tratar. Doutora, essa ligação de endocrinologista com a ginecologista é muito importante, é muito valioso na hora de se investigar, né? A gente percebe que as duas especialidades acabam trabalhando juntas, né? E muitas doenças, em muitas condições, a gente vai trabalhando lado a lado. Exatamente. Porque, assim, a gente percebe que a questão da falência dos ovários já é um ponto de que você tá entrando na menopausa ou já entrou na menopausa, né? É. Então, porque os ovários, eles são responsáveis por essa produção hormonal. E aí, na menopausa, eles vão diminuindo essa produção. Então, é por isso que tem mulher que é de uma vez, como a gente falou no comecinho, tem mulher que vai aos poucos, porque eles estão começando a ter a falência. Doutora, vamos falar aí dos sintomas. O que essa mulher sente quando ela verdadeiramente chega na menopausa? Tem algumas abençoadas que não vão sentir nada, né? Mas é a minoria das mulheres. A maioria vai sentir ondas de calor, que são calorões que elas referem, né? A que vem muito rápido, daqui pra cima e dura alguns segundos. Várias vezes ao dia. Dificuldade de dormir. Irritabilidade. É um paciente que tá, uma mulher mais irritada. E pode sentir um pouco de ressecamento vaginal. Dificuldade quando vai ter relação sexual. Que causa dor, desconforto. Então, tudo isso é por conta dessa diminuição desses hormônios. Que é aí onde a gente vai entrar no tratamento, né? Pronto, doutora. O que que essa mulher que tá assistindo o nosso programa, que chegou na menopausa, não pode deixar de lado? A visita a um ginecologista constantemente, né? Exatamente. Toda mulher, o ideal é criar uma rotina de uma vez por ano, você passar no ginecologista, mesmo que você não sinta nada. Pra ser avaliada, examinada, fazer seus exames de rotina, mesmo que não haja nenhuma queixa. Então, isso é muito importante pra gente se antever e detectar alguma coisa que possa acontecer. Porque, às vezes, na anamnese, quando a gente tá conversando com essa paciente, a gente vai perguntando, e sente tal coisa? Ah, sinto. Nunca dei muita bola pra isso, mas acabo sentindo. É onde a gente vai... A gente até costuma brincar umas com as outras. As mulheres guerreiras parecem que não se importam muito com essas coisinhas da menopausa. Mas não é bem assim. Você pode ter uma qualidade de vida muito melhor e muito maior passar por essa fase da menopausa sem sofrer tanto, né? Exatamente. Que foi o que a gente vinha conversando antes, né? Se criou toda uma questão em cima, a reposição hormonal, reposição hormonal da câncer. Então, muita gente tem muito medo. Quando a gente fala, né, em menopausa, em tomar hormônio, não, mas eu não quero, não, mas eu tenho medo. E a gente vem desmistificando muito isso no consultório. Doutora, quais são as doenças que podem ocorrer na vida dessa mulher quando ela chega na menopausa? Pela própria... O que que acontece? Os hormônios da menstruação, eles trazem uma proteção cardiovascular. Então, se a gente olhar de maneira geral, quem infarta? Jovem. Jovem não é pra infartar, mas quando infarta é homem, não é mulher. E aí, quando ela perde essa proteção, ela já fica pau a pau. Então, mulher tem mais risco de doença cardiovascular na menopausa. Osteoporose. Então, todas essas doenças, elas aparecem mais nessa idade, fora risco de outros cânceres. Câncer de endométrio, que aparece nessa idade por conta da própria idade, né? Então, a gente vai acompanhando pra justamente se antever ao aparecimento de alguma coisa. Policiar de verdade, né? Exatamente. Com esses sintomas. Por isso que é importante a mulher não deixar de fazer seus exames, né? Verdadeiramente. Muitas mulheres nessa pandemia passaram mais de dois anos sem ir no ginecologista. Algumas ainda estão sem procurar um profissional. E isso, essa espera, esses anos atrapalham na hora dos exames, né? Atrapalham, porque a gente, às vezes, deixa de pegar uma coisa no início e já pega uma doença instalada. Doutora, quando a gente fala de endometriose, na menopausa parece que dá uma tranquilidade, né? Melhora, porque a endometriose é justamente isso. Ela é influenciada pelos hormônios da menstruação. Se eu não menstruo mais, eu não tenho mais a queixa de dor, desconforto. Melhora. Como é que a gente pode sentir esse alívio quando chega na menopausa? A gente vem falar da reposição hormonal que, particularmente, é um bicho no olhar das pessoas porque enraizaram uma informação que não foi muito benéfica, né? É. O que que acontecia? Antes, as doses de medicamentos eram muito altas. Então, eles realmente tinham um pouco mais de efeitos adversos. Tanto de efeito gastrointestinal, de náusea, de vômito, como efeito em relação ao aparecimento de alguma outra doença. E hoje, não. A gente tem, pra quem tem indicação, pra quem não tem nenhuma contraindicação, uso de hormônios. Que eles, de várias formas, comprimidos, adesivos, gés, implantes. Então, assim, uma gama de opções que vai ajudar muito essa paciente a minimizar esses sintomas. E tem paciente que não pode. Por exemplo, a paciente que já teve câncer de mama, que já teve alguma outra condição. Ela não vai poder usar. A gente tem outras opções que também podem ser utilizadas, né? Opções mais naturais, opções com alguns medicamentos psicotrópicos que ajudam. Mas o que realmente ajuda mais é a questão hormonal. Na questão desses calores, né? Desse calor todo que a mulher sente. Essa reposição ajuda? Ajuda. Muito. Irritabilidade. Também. Então, assim, gente. Olha, vamos ajudar as mulheres. Você, homem que está em casa. Vá com a sua parceira. É uma qualidade de vida. É uma qualidade de vida sexual também. Exatamente. Para ambos. E, assim, você vai levar aquela pessoa que você ama pra se cuidar. E, obviamente, o cuidado será para o casal. Exatamente. Também, né? Para a família toda. Para a família. Faltou alguma dica que a gente possa levar pra aquela mulher que está em casa agora e está cheia de dúvidas ainda? Eu acho que é isso. Principalmente porque elas têm muita vergonha de ir no ginecologista e externar os seus sintomas. Pensar, é só comigo, vai passar. E acaba vivendo muito tempo com esse incômodo. Então, não deixe de ir no seu médico, de conversar, de tirar as suas dúvidas. De tirar realmente todas as suas dúvidas do que pode melhorar nessa fase. Nessa fase, é importante o acompanhamento psicológico pra essa saúde mental? Porque, às vezes, até a questão da saúde mental vai interferir na menopausa e em qualquer outro problema que ela venha a sentir, né? Influência é muito. Porque todos esses sintomas acabam aumentando. Estresse e ansiedade. Então, vem assim, um combo. Vem tudo junto. Mulheres, vamos trabalhar nossos corações ainda jovens, né? Porque temos muito o que viver, muito o que fazer e muito o que aprender. Não é isso, doutora? Exatamente. Quem quiser entrar em contato com a doutora, vai aparecer o Instagram aí na telinha. Tá? Vamos entrar em contato com ela e a gente reforça falando do seu Instagram. Pronto. O Instagram é arroba doutora Kellyane Duarte. E a gente tem uma troca muito boa de informações, às vezes de perguntas. A gente sempre tá por lá. Doutora, é sempre muito bom estar com você aqui no programa. Imagina, vamos, eu que agradeço. Gente, como é bom a gente falar da saúde da mulher, tá vendo? A gente tem que se cuidar. Vanusa chegou nos cinquentão também, tem que se cuidar. Porque, gente, o caso é sério. Ó, coração, tu viu, né? Temos que nos cuidar.